A Receita Federal decidiu dispensar a declaração de bagagem dos turistas brasileiros que fizerem compras no exterior dentro da cota estabelecida de 500 dólares e voltarem ao país de avião ou navio. A partir de 1º de janeiro, os passageiros que estiverem chegando do exterior e que não tiverem bens a declarar para o fisco, não precisam mais preencher a declaração de bagagem acompanhada, a DBA. O preenchimento continua obrigatório para os passageiros que trouxerem bens acima da cota de 500 dólares. A medida, publicada nesta quarta-feira no Jário Oficial da União, é mais uma iniciativa da Receita Federal com o objetivo de simplificar a vida dos contribuintes. A expectativa é que a nova regra vá ajudar a desafogar o fluxo de passageiros nos aeroportos, já que 90% dos viajantes trazem bens dentro da cota.